Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou professora Karine, nós estamos aqui na EJA e hoje a nossa aula, ela tem o tema o planeta Terra por dentro e por fora. O que a gente vai provavelmente ver nessa aula? A gente vai entender um pouco mais sobre esse nosso território, sobre esse nosso lugar, né? E trazendo um pouco das informações da nossa última aula, né? E que nós começamos esse novo bloco de aulas sobre território. Nós vimos que o nosso planeta Terra, ele está na Via Láctea, ele está no Sistema Solar, não é verdade? E agora a gente vai entender um pouquinho o planeta Terra. Como ele está organizado? O que tem nele? Certo? Trago aqui então essa charge, né? Que diz o seguinte, parece incrível, a Terra gira, gira, gira e nós parados em cima nem percebemos. Ainda bem, porque se as pessoas percebessem que a Terra gira, os carros seis iriam à falência. E aí, a Terra gira, pronto? Sim, a gente viu isso na última aula, né? Que tanto a Terra, ela gira ao redor de si mesma, como está aí apresentando, apresentado nesse, nessa charge, como também ela gira ao redor do Sol, certo? Esse movimento de girar ao redor de si mesma, a gente chama de rotação. E o movimento de girar ao redor do Sol é chamado de translação. E aí então, pra começar a nossa aula, né? Como sempre, tem uma música. O nome dessa música é Lava Lava, é a música da Disney. E eu peguei só um trechinho dela, que ela diz o seguinte, já faz um bom tempão, havia um vulcão que vivia só na imensidão do mar. Lá de cima, com a visão de casais em união, queria ter o seu alguém também. De sua Lava veio esta canção de esperança, que por muito tempo ele cantou. Então, hoje é um spoiler aí, falando de Lava, falando de vulcão. Será que a gente vai estudar sobre alguma coisa nesse sentido hoje? Sim. Vamos lá. Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? A avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração, entre outras coisas. E um segundo objetivo é identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna até a atmosfera e suas principais características. Vamos lá ver um pouquinho mais? Então, para a gente começar a pensar sobre essas catástrofes naturais, esses impactos, eu trouxe aqui quatro músicas que falam um pouco sobre esses assuntos que nós vamos tratar hoje. Então, ó, um terremoto vai acontecer aqui e as cadeias que me cercam vão cair. Essa música, ela se chama Terremoto de Estila. Uma outra música, estar sozinho sem querer fazer sua lava endurecer, até que se viu à beira da extinção. Mas, sem ele notar bem lá no fundo desse mar, havia mais alguém ouvindo sua canção. Essa música, ela falava da Disney. Uma outra música, Tsunami. Essa música é uma música eletrônica. E ela só fala isso, Tsunami, drop. Nami, 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 nami. E aí, uma outra música que trata sobre o furacão. Os dias vão e eu vou ficando por aqui para esperar o furacão chegar e devastou tudo o que me mantinha em pé. E eu caí com tudo o que eu acreditei. Olha só, essas quatro músicas trazem, né, sobre fenômenos naturais, né, e que para nós, quando esses fenômenos naturais acontecem, para nós se tornam catástrofes, né? Porque elas vão modificar e vão impactar muito, tanto as nossas vidas, né, de seres humanos, quanto a vida dos seres vivos, além de nós, que estão ao redor, né, nesses locais, nesses territórios onde essas catástrofes, né, elas vão acontecer. E aí, a gente precisa entender um pouquinho a nossa terra, né? A nossa terra, ela é, como a gente já viu na última aula, um planeta rochoso. E esse planeta rochoso, ele é assim chamado porque existe uma litosfera. O que é isso, Pró? Que existe nessa litosfera uma estrutura sólida, que é onde a gente pisa, onde a gente constrói os prédios, onde existem as montanhas, né? As rochas estão nesse ambiente, que é o que a gente chama de litosfera, essa camada que nós chamamos de litosfera. E essa camada, ela é sólida e ela é mais externa, a camada mais externa do nosso planeta. E é sobre essa litosfera que os mares, né, os oceanos estão, o nosso, as nossas casas, os seres vivos, eles também estão nesse lugar, né, sobre, em cima, nessa litosfera, ok? E a gente vai entender um pouquinho mais o que que tem além dessa litosfera. Então, essa litosfera, ela é essa camada, vamos dizer assim, a casca, né? Essa camada mais externa. E, além disso, o que que tem dentro internamente, né, no nosso planeta? A gente tem algumas outras camadas também. A gente tem o manto, né, que nessa imagem a gente pode ver que tem uma faixa laranja, mais clara, uma faixa laranja, avermelhada, né, mais viva. Essas duas faixas, elas são um manto. E esse manto é onde tem o magma, né? O que que é esse magma? São minerais, são substâncias em altíssimas temperaturas, em altíssima pressão, que estão aqui, abaixo de nós, certo? E tem, além desse manto, mais no centro da nossa terra, né, do nosso planeta, a gente tem o que a gente vai chamar de núcleo, tá? E mais externo a tudo isso, a gente tem o que a gente chama de crosta terrestre, que é como se fosse essa casquinha, onde esse magma, ele fica mais duro, mais solidificado, ele esfria, e aí, então, vai formar as nossas rochas. As rochas que formam, né, e que estão estruturando tudo aqui em cima, né, aqui onde nós vivemos no nosso planeta, ok? Então, a terra, ela vai ser dividida, né, separada em três grandes regiões internamente, em três grandes camadas, né? A crosta terrestre, o manto e o núcleo, o núcleo da terra, ele é a porção onde existe mais pressão e onde existe mais alturas, né, onde as alturas estão mais elevadas, é o manto e no núcleo. O núcleo, ele vai ter uma temperatura muito mais elevada do que no manto e uma pressão muito mais elevada do que no manto, certo? Então, quanto mais pra dentro, pro interior, pro núcleo, pro centro da nossa terra, nós caminharmos, maior a pressão e maior a temperatura, ok? E o nosso planeta, ele vai estar dividido, então, em crosta, manto e núcleo. Pro, mas a senhora falou na estante sobre a litosfera. O que que é essa tal litosfera? Onde é que ela tá? Esse manto, né, essa parte superior do manto e a crosta terrestre juntas, essas duas estruturas, né, esse manto superior mais a crosta terrestre forma o que aproximou no slide passado de litosfera. Ok? Tranquilo até aqui? Então, nós vimos agora, né, que existe a crosta terrestre, existe um manto e existe um núcleo. Então, que essa parte interna da nossa terra, do nosso planeta, está dividido nessas três grandes camadas, né? A crosta terrestre, o manto e o núcleo. E o que que acontece? Nessa crosta terrestre, nessa parte mais externa, a nossa crosta terrestre, ela vai ter alguns grandes blocos, grandes placas, né, rochosas, que são chamadas de placas tectônicas. E elas vão ficar aparentes como vocês estão vendo aqui nessa imagem, nessa primeira imagem à esquerda, né? Parece um quebra-cabeça, pró. Exato. Imagine que cada peça dessa, desse quebra-cabeça, fosse chamada de placa tectônica. E o que que acontece, então, com essa quebra-cabeça? Elas ficam paradinhas, essas peças, essas placas? Não. Elas constantemente estão se movimentando. E aí, quando elas vão se movimentando, vai gerando afastamento de alguns continentes e aproximação de outros. No passado, bem distante, mas no passado, nós tivemos todos os continentes unidos, formando um único grande continente. E aí, por conta desses movimentos, dessas placas tectônicas, aconteceu essa separação desse grande continente, que se chamava Pangeia, até o que a gente encontra hoje, o que a gente entende hoje como as placas tectônicas e os nossos cinco grandes continentes. Continente americano, Oceania, a África, a Europa, a Ásia, certo? A Antártica. Então, a gente vê esses grandes continentes, hoje, separados, né? Nós, aqui no Brasil, que estamos na América, nós estamos separados e distanciados do continente africano, né? E aí, o que que acontece, pró? Acontece que, no passado, nós já estivemos juntos, nós já estivemos próximos, tá? Como nessa imagem à direita. E aí, a gente foi, ao longo do tempo, se afastando desses dois continentes. Por que, pró? Porque essas placas tectônicas, elas vão se movimentando. Por que que elas se movimentam? Porque a gente viu que, em cima da crosta terrestre, a gente tem a atmosfera, nós todos aqui, vivendo, e abaixo dela, abaixo dessa crosta terrestre, a gente tem o manto. E nesse manto tem o magma, que fica paradinho? Não. Esse magma, ele vai se movimentar. E a movimentação do magma vai gerando esse movimento dessas placas tectônicas aqui. Em cima também, na crosta terrestre. Tranquilo até aqui? Ok. Pró, por que que você está falando de tudo isso? Eu entendi que a gente precisa situar onde é que está o manto, que existe um núcleo da terra, que existe uma crosta terrestre, né? E que ajuda nessa formação dessa litosfera. Mas por que a senhora está falando das placas tectônicas? Porque, muitas vezes, os movimentos que vão acontecer nessas placas tectônicas vão gerar alguns fenômenos da natureza que nós vamos considerar catástrofes. Porque vão impactar muito a nossa vida. Vamos ver alguns deles? Então, ó, um desses fenômenos é a formação das montanhas. Essas placas tectônicas, como está aí nessa animação, elas vão se unindo, nesse caso, e essa união, esse encontro dessas grandes placas vai formando a cadeia de montanhas. Essas grandes montanhas, ok? Como aí está mostrando, né? O Himalaia, a Cordilheira dos Andes, a Índia, o Tibete, tudo isso vai ser a formação de grandes montanhas. Isso é um fenômeno. E aí, Pró, por que que isso é tão impactante? Porque pense bem. Se antes existia duas... Dois grandes grupos aqui de mamíferos. Então, vamos pensar aqui. Roedores. Então, tinha um grupo, uma comunidade, uma população, né? Com... Uma comunidade com roedores. E aí, essa população de roedores viviam todas juntinhas. Nessa mesma região. Só que acontece a formação de uma cadeia de montanhas. Por conta desse evento, né? Relacionado com esse movimento das placas tectônicas. Essa população de roedores, né? De ratinhos, vamos pensar assim. Que estavam aqui unidas. O que que acontece? Se separaram. Uma parte desse grupo ficou de um lado da montanha. A outra parte ficou do outro lado da montanha. O que que isso vai impactar ao longo do tempo? Pode impactar na mudança das características, né? De comportamento, de alimentação, desses dois grupos de ratinhos. Por quê? Porque às vezes o ratinho que estava aqui, do lado direito da montanha, ele só vai encontrar agora as sementes. E os ratinhos que estão do lado esquerdo da montanha só vão encontrar frutas. Não vão encontrar sementes mais endurecidas para se alimentar. Ou insetos. E aí, Pró? O que que vai acontecer? A forma de alimentação de um grupo vai ser diferente do outro. E isso vai gerar uma mudança, inclusive, de comportamento. Por quê? Porque eles vão buscar sobreviver, né? Da melhor forma, nesse ambiente. Tranquilo? Entendido isso aqui? Então, esse movimento de formação de grandes cabeias montanhosas, também pode gerar mudanças nos comportamentos e na vida dos seres vivos que estavam ao redor desse ambiente, desse lugar. O que que a gente pode ver mais? Os terremotos. Olha só essa imagem, esses tremores da Terra. Por que que esse terremoto vai acontecer, Pró? Ele pode acontecer por conta de um encontro dessas placas rectônicas, né? Porque, às vezes, elas só se encontram. E, nesse encontro, isso vai gerar um avalo. Isso vai gerar uma modificação. Isso vai gerar uma consequência. E uma das consequências desse movimento das placas rectônicas é o terremoto. Esses avalos sísmicos. Às vezes, também, tem-se o seguinte. Quando a gente pega uma garrafa de Guaraná. E aí, cheia. E aí, eu sacudo, vou sacudir bastante essa garrafa de Guaraná. Quando eu abrir essa tampa, o que que vai acontecer com esse Guaraná que tá lá dentro? Ele vai meio que explodir, né? Por que, Pró, isso vai acontecer? Porque eu aumentei a pressão do gás que tá dentro do Guaraná. E aí, então, quando eu aumentei a pressão, o que que acontece? Isso vai sair. Isso vai erodir. Vai entrar em uma erupção de alguma forma. Esse movimento desse magma, então, que tava lá com alta temperatura, com bastante pressão, pode gerar um movimento, um rompimento, né? Ou um movimento nessas placas tectônicas que estão em cima. Como tá mostrando aí nessa imagem do meio, certo? E isso pode gerar um terremoto também. Como nessa imagem, né? Na terceira imagem, essa imagem à direita, a gente pode ver esse movimento. Só o movimento dessa placa, bem lento. Tá vendo? Uma placa, ela tá aqui e a outra tá meio que entrando por baixo, né? Esse movimentinho aqui pode gerar também o que nós chamamos de terremoto, certo? O vulcanismo, Pró, esse vulcão. Ah, lembra lá da música Lava Lava? A gente vai entender aqui um pouquinho. Quando aquele movimento do magma, né? Que tava lá em alta pressão, ele enrompe, ele sai da crosta terrestre e vem pra esse espaço, né? Pra essa superfície. Isso vai gerar o que nós chamamos de vulcanismo, né? A erupção de um vulcão. E esse magma que tava lá em grande pressão, em alta temperatura, quando ele sai e vem pra essa camada externa, né? Pra cá, pra crosta terrestre, o que que vai acontecer? Esse magma, ele vai sair e ele vai ser chamado de Lava. Não é Larva. Larva é da muriçoca, Larva é da borboleta. Agora, Lava, a Lava é do magma, tá? É do vulcão. Então, o magma, quando ele vem pra essa superfície, a gente chama de Lava. E esse processo todo, esse evento todo, né? De erupção do vulcão, a gente chama de vulcanismo. Tranquilo, ok? O que que acontece com essa Lava, quando ela chega aqui na superfície da Terra? Ela vai, ao longo do tempo, se resfriar. E quando ela resfria, tem o resfriamento dessa Lava, né? E desse magma, isso vai gerar a formação das nossas rochas. Que lá na geografia, vocês vão estudar muito mais aprofundado do que aqui nas ciências. Certo? Tranquilo? E aí, então, Pró, e as catástrofes naturais? O que acontece? Olha só essas imagens. Quando eu tenho um terremoto, né? E quando tem uma bala, o sismo, o encontro de placas tectônicas, ou o movimento dessas placas tectônicas, se isso acontece no mar, né? A placa tectônica tá aqui, se encontrando, e sobre ela tem o mar, tem o oceano, isso pode gerar um maremoto, pode gerar um tsunami. E quando esse movimento, ele vai acontecer sobre aqui, né? Esse ambiente, essa superfície terrestre onde nós vivemos, né? Sobre a terra, isso pode ser chamado de terremoto. A diferença é só a localização. Mas a gente pode perceber vários impactos, né? Dessas catástrofes naturais acontecendo. Por exemplo, pensando em nós, né? Na nossa sociedade, nós humanos. Nós temos, dentro dessas catástrofes naturais, nós temos vários efeitos, né? Que vão ser, muitas vezes, de vidas, pessoas vão perder a vida, né? Vão ter alguma relação de sofrimento, e isso já é um impacto. Vamos ter perdas financeiras, porque vai ter... Olha essa imagem aqui, né? Do carro caindo junto nesse buraco, né? Por conta dessa formação desse terremoto, né? Então, o que que acontece? Tudo isso pode ser as crateras que são formadas. Isso vão ser danos financeiros. A gente vai ter casa rachada, ruas rachadas. Quando tem uma enchente, quando tem um derramamento de lava, toda essa região, as cidades, as casas ao redor, essa lava, ela vai passando e ela vai derretendo, ela vai destruindo casas, prédios, né? E plantações e tudo isso, então, as cinzas das lavas vão acabar. E os gases gerados por esse processo do vulcanismo vão acabar gerando contaminação do ar. Tudo isso vai ter efeitos tanto pra nós, pra nossa sociedade, né? Humano, financeiro, de vida, de risco à saúde, de mudança, né? Nesse espaço, nesse território em que nós... que as pessoas vão estar ali. E, além disso, os outros seres vivos, né? Animais, plantas, também vão sofrer com essas catástrofes naturais. Porque, às vezes, o processo de migração de pássaros, né? O pássaro vai sair de um ambiente pro outro. Ele pode ser modificado por conta dessas catástrofes naturais. A extinção de alguns seres vivos, porque o terremoto acabou destruindo aquele ambiente onde vivia aquele grupo de seres vivos e aqueles seres vivos morreram. Então, isso pode gerar a extinção local ou extinção global. Então, existem vários efeitos que essas catástrofes naturais elas podem gerar pra nós, certo? E a gente, então, precisa ficar atento. Porque esses efeitos, né? Elas são naturais, porque elas não foram geradas por nós, seres humanos. Mas a gente precisa ficar atento que todos esses fenômenos eles vão impactar não só a nós, seres humanos, mas aos outros seres vivos que também habitam o nosso planeta. Tranquilo até aqui? Então, o que a gente viu, né? Hoje, nessa aula, a gente viu as camadas internas da Terra, né? A crosta terrestre, o manto e o núcleo. E a gente viu que quanto mais próximo desse núcleo, quanto mais pro centro da nossa Terra, a gente vai ter maiores temperaturas, maior a pressão. E a gente viu também os efeitos, né? Das catástrofes naturais, de algumas catástrofes naturais que têm consequências tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade, né? Para todos os seres vivos. Tranquilo até aqui? Agora é a sua vez. Obrigada. Se cuide. Beba água. Use máscara. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Grande abraço.